Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago aqui mais um vídeo do nosso Refúgio Oseman, o nosso quadro aqui do canal, onde falamos do nosso mundinho Alice Oseman. E hoje, a gente vai falar sobre uma personagem, vou trazer aqui alguns fatos de uma personagem dos livros de Heartstopper, e também aí muito comum nos outros livros da Alice, que é a Tori Spring. Vocês me pediram muito pra fazer um vídeo sobre a Tori, vocês gostam muito dela. Então, eu resolvi atender esse pedido de vocês, trazer um vídeo aqui sobre alguns fatos da Tori Spring aí pra vocês. Então, antes da gente ir pra esse vídeo, deixa muito like aí, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado pra lançar um vídeo novo aqui no canal, e compartilha esse vídeo com um amigo seu que gosta de Heartstopper, e que gosta da Tori Spring, pra ele saber que aqui tem vídeo falando sobre essa personagem, que é muito queridinha. Então, chega de enrolação e bora falar sobre Tori Spring. Victoria Annabelle Spring tem 15 anos no início aí das HQs de Heartstopper, e é interpretada por Jenny Walsen, que por incrível que pareça, tem 27 anos. Você olha a cara dessa atriz, você não imagina que ela tem 27 anos, né, gente? Meu Deus do céu, eu fiquei assim... Como assim? Ela tem 27 anos? Não parece. A Tori é um personagem regular na série de Heartstopper, ou seja, ela não aparece em todos os episódios. Por mais que ela pareça um pouquinho assim, ela não aparece em todos. Mas, nas HQs, ela aparece a todo momento. Então, nas HQs, ela é uma personagem recorrente, e na série, ela já é uma personagem regular. Isso se dá porque a Tori, ela tem a sua própria história no mundinho Alice Ossiman, que é Solitaire, que é um livro onde a gente tem um pouco mais aí sobre a história da Tori, e ele se passa num período aí, no meio do volume 4 de Heartstopper. Quando acontecem algumas coisas no volume 4 de Heartstopper, começa Solitaire. Então, nesse livro, a gente conhece mais sobre a Tori, a gente conhece mais sobre a personalidade dela, e eu vou trazer algumas curiosidades aqui sobre ela, que tem no livro. Pra quem não leu, eu vou trazer aqui. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando sobre Solitaire, é só vocês pedirem que eu faça aqui pra vocês também, beleza? A melhor amiga da Tori é a Beck Ellen. Não sei se é assim que fala o nome dela. E ela não aparece em Heartstopper, porém, ela aparece em Solitaire. Ela não aparece nas HQs até o momento, pelo que eu li, que eu me lembro do que eu li, eu não vejo ela nas HQs, e também não vi ela na série. Mas ela tá em Solitaire a todo momento, porque Solitaire é a história da Tori, e ela tá lá conversando com a Tori a todo momento. E o outro melhor amigo da Tori é o Charlie, né, gente? O irmão dela. Ela gosta muito do Charlie, e eles acabam sendo confidentes um do outro, e eles são super, super amigos. A Tori é bem magra, ela tem o rosto mais ossudo, e ela tem cabelos pretos. O comprimento do cabelo dela muda conforme vai avançando a história de Heartstopper, e por alguns fatores que vão acontecendo durante a história. Eu não posso falar muito, porque é spoiler pra vocês, e eu não quero dar esse spoiler. Outra coisa sobre a Tori é que ela é uma pessoa muito introvertida, ela é muito irônica, e ela também é bem pessimista. Ela vê o lado ruim em tudo, praticamente. Ela não tem tantos amigos, sabe? Ela não gosta de sair muito. E ela é uma pessoa bem irônica, sabe? Ela te dá uma patada, assim, do nada, sabe? Não confunda ironia com falta de educação. Não. Ela te dá uma patada, assim, com amor. Vamos dizer assim. Ela não é sem educação, tá, gente? Ela é irônica. E a Tori, mesmo ela sendo introvertida, ela é uma pessoa muito observadora. E ela é uma das primeiras pessoas que consegue ver aí que o Nick, ele não é hétero. Ela acaba falando pro Charlie, olha, esse garoto aí não é hétero. Ela é uma das primeiras pessoas que consegue notar isso. E como ela também não gosta muito de sair, o seu passatempo preferido é ela ficar em casa, mexendo no seu blog, e ela fica escrevendo no blog dela, e também assistindo filmes. Um filme que eu vejo muito em solitaire, que fica falando muito, é Orgulho e Preconceito. Agora, eu não lembro se é filme ou se é livro. Eu acho que fala dos dois, do livro e do filme. Quando eu fazer o vídeo solitaire aqui, eu tiro todas essas dúvidas. A Tori, apesar dela ser indiferente com algumas pessoas, quem ela ama, ela defende com unhas e dentes, que é o caso do Charlie. Que a gente vê aí nas HQs, como ela defende muito, muito o Charlie, como a gente vê em solitaire também. Então, ela ama muito as pessoas que ela convive, sabe? Ela também ama muito a Becky. Essas pessoas que ela convive, ela ama demais, e ela acaba amando tanto, que ela defende essas pessoas com unhas e dentes. As outras pessoas que ela não tá nem, ela... Ah, deixa. Mas essas outras pessoas que ela ama, ela defende com unhas e dentes. E isso é uma coisa muito legal, que eu gosto dela, que eu acho que eu também sou parecida. O animal favorito da Tori é gato. Olha, a gente tem o Charlie, que ele gosta muito de cachorro, né? Tanto que ele vai lá na casa do Nick pra ver a Nelly, ele brinca muito com a cachorrinha do Nick. A Tori, ela já gosta mais de gatos. Ela ama gatos. Uma outra curiosidade que a gente tem aí, é que a Tori, ela gosta muito de Star Wars, gente. O que eu não entendo, porque eu não gosto de Star Wars, eu não entendo nada desse mundo Jedi, essas coisas. Mas ela ama, ela adora. É uma completamente nerdola, né? E vindo especialmente aqui para a Tori, a cor preferida dela é preto. E eu tô de preto, porque a Tori gosta de preto. Então eu vim de preto aqui pra combinar com ela. E a maioria das roupas que ela usa, é roupas pretas, tá? Ela é bem assim, uma pessoa bem black, full black, sabe? Ela usa umas roupas bem góticasona. Como eu tô falando em todos os vídeos aqui, a casa de Hogwarts da Tori, não é a Grifinória, como eu falei nos outros vídeos, de praticamente todo mundo. A casa dela é Lufa-Lufa. E eu acho que combina muito, muito com ela, sabe? Todas as características da Lufa-Lufa, acho que combina muito com a Tori. Vocês já pararam pra pensar que quando a Alice Osama vai escrever um personagem, ela sempre pensa na casa de Hogwarts. E se pra ela escrever esse personagem, pra ficar mais fácil dela desenvolver esse personagem, ela usa as características da pessoa que vai pra Hogwarts, pra criar o personagem. Nossa, seria muito mais fácil criar um personagem, né? Sabe que ela faz isso? Não sei. Teorias. E a outra curiosidade sobre a Tori é que o artista favorito dela, a banda favorita dela, é a Rachel Head. Nunca ouvi falar, gente. Nunca ouvi a se escutar. Nunca escutei na minha vida. Mas ela ama essa banda. E ela falou que é a banda favorita dela. Agora, eu tenho uma curiosidade aqui que muitas pessoas gostam de saber qual é a sexualidade dos personagens de Heartstopper. Então, eu vou ler aqui uma declaração que a própria Alice disse que eu vi lá no blog do Fandom, sabe? Que é o blog onde eu pesquiso os fatos aqui pra trazer pra vocês. que eu sempre deixo aqui na descrição. E ela disse o seguinte, tava escrito lá. Alice disse que embora Tori se identifique canonicamente como hétero em Solitaire, ela pessoalmente acha que Tori está realmente nos espectros Aroassin. Em um post no Tumblr, Alice confirmou que Tori se tornará canone no volume 5 de Heartstopper. E que ela não sabia que a sexualidade era uma coisa antiga quando escrevia Solitaire. Então, é isso. A Tori é Aroassi. Não sei se você tem que falar. Gente, eu sou ruim nas pronúncias. Me corrijam, por favor, se eu estiver falando errado. E essas foram as curiosidades que eu trouxe aqui da Tori. Eu espero muito que vocês tenham gostado porque foi um vídeo que vocês pediram muito pra trazer aqui no canal. Então, eu resolvi escutarem vocês e trazer esse vídeo. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual o próximo personagem de Heartstopper que vocês querem aqui. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Ativar o sininho de notificações pra você se notificar que eu vou lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!